olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas tá tudo bem com vocês espero que sim hoje o vídeo falando sobre os mitos e verdades em relação à artrite reumatoide tem muita gente mal informada em relação ao nosso problema da artrite reumatoide entre muitas outras doenças né gente mas principalmente artrite reumatoide muita gente mal informada que é principalmente perto da gente né parente família enfim são muito mal informados em relação à frente então por isso eu resolvi fazer o vídeo aí para tirar algumas dúvidas em que eu falo a respeito do que é verdade e do que é mentira em relação à artrite reumatoide então vamos assistir o vídeo mitos e verdades sobre artrite reumatoide bora lá a gente escuta com muita frequência que a artrite reumatoide é doença de velho é comum também acreditar que ela se agrava com exercícios físicos bem como quem sofre do mal não pode comer carne de porco nada disso é verdade essas afirmações fazem parte apenas de muitas junções de mentiras acerca de doenças autoimune que na verdade afeta as pessoas ainda jovem mais precisamente a partir dos 18 anos bom gente vamos falar detalhadamente aqui no vídeo a respeito de muitas coisas que é verdade que é mentira em relação à artrite reumatoide para quem já foi diagnosticado com artrite reumatoide já sabe detalhadamente que a própria artrite ou seja o próprio organismo acaba atacando o sistema de defesa do corpo ele acaba estranhando o próprio corpo e começa a atacá-lo como se alguma parte dele fosse um invasor provocando assim as inflamações que resultam em uma perda de uma perda de qualidade de vida por causa desses sintomas muitas pessoas que têm artrite que foi diagnosticada com artrite tem essa pergunta em mente o que causa essa confusão no sistema imunológico a ponto dele se auto atacar bom ainda não tem essa resposta sabe-se que muita coisa acontece no sistema imunológico e na articulação mas o que causou desarranjo ainda não se sabe a medicina suspeita que as causas sejam multifatoriais como alterações genéticas e ambientais há uma tendência genética para essa doença mas nada que se diga que se a mãe tiver a filha também vai ter ela tem sim uma chance maior de ter artrite reumatoide mas não se aconselha uma mãe aí até a deixar de ter um filho por causa disso é importante lembrar que cada organismo reage de uma maneira cada sistema imunológico vai reagir de uma maneira vamos falar então o que é verdade e o que é mentira aqui em relação à artrite reumatoide vamos lá então o tratamento já é conhecido da medicina que pode melhorar a vida do paciente portadores da artrite pode se tratar de uma doença por se tratar de uma doença imunológica as pessoas aí tende com tratamento restaurar o sistema imunológico para que ele volte ao estado original de equilíbrio o tratamento deve ser feito aí para o resto da vida sempre com acompanhamento médico então vamos lá então para o que é verdade e mentira em relação à artrite reumatoide a artrite reumatoide é uma doença exclusiva de idoso não a doença de idoso chama-se artrose e ninguém escapará ileso na terceira idade de maneira grosseira pode se pensar na artrose como resultado do desgaste e uso das articulações ao longo da vida já artrite ela pode aí afetar pessoas a partir dos 18 anos sendo mais comum por volta aí dos 40 exercícios provocam artrite reumatoide mentira os exercícios provocam artrose por conta do desgaste mas não artrite no entanto se o paciente é evita exercícios físicos em momentos de crise aí sim quando condicionamento mas antes de praticar o ideal é consultar um médico para que ele indique é um exercício mais adequado que não sobrecarrega as articulações inflamada exercícios de menor impacto como na água são mais indicados e o cigarro influencia no aparecimento da doença sim por não é pode não ser de uma razão única como ter uma predisposição genética e ambiental se você já tem essa predisposição o cigarro pode ajudar aí a desencandear a artrite reumatoide também piorá-la se alguém na família já tem artrite reumatoide é prudente os familiares pararem de fumar para que não ocorra o risco de você ter de você acordar a doença então ficou alerta aí se você fuma e alguém da família da sua família já foi diagnosticada com artrite com alguma doença reumática pare agora de fumar que ele pode desencandear a doença a gravidez ajuda a melhorar a artrite reumatoide sim há uma melhora durante a gestação é ideal que a gravidez seja planejada ea intenção de engravidar seja compartilhada com o médico já que muitos medicamentos devem ser suspensos para não provocar a e riscos ao bebê quem tem artrite não pode comer carne de porco mentira a alimentação é livre embora recomenda-se uma dieta saudável já foi feitos alguns estudos relacionados aí que o ômega 3 com melhor e muitos sintomas mas a quantidade deve ser ingerida de uma maneira que não pode ser muito grande tá pessoas obesas sofrem mais com artrite reumatoide sim manter o peso ideal é importante para não sobre acabar não sobrecarregando aí as articulações que podem estar inflamadas terapias alternativas curam artrite reumatoide mentira as terapias alternativas elas podem ajudar mas não substitui as medicações receitadas pelo médico e o tratamento que pode incluir anti-inflamatórios codicoides analgésicos e outros medicamentos que vão equilibrar o sistema imunológico resultando na ausência de sintomas desagradáveis para o paciente espero muito que vocês tenham gostado tem alguma outra pergunta que não foi feita aqui no vídeo deixe nos comentários e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau e aí pessoal o que que vocês acharam né é sempre bom a gente aí saber o que que é verdade o que falam em relação à artrite para a gente tá para aí de tudo né em relação ao nosso tratamento também e é sempre bom a gente ter uma informação correta deixe aqui nos comentários a sua opinião compartilhe com a gente para que outras pessoas aí possam ver os seus comentários pode tirar suas dúvidas até através do seu comentário também tá bom gente ajuda bastante tá tudo bem com vocês espero que sim que esteja tudo bem com vocês se você é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo aqui do canal seja muito bem vindo muito bem vindo eu sou a renata e é um canal aqui em que eu falo das doenças autoimune tá gente que eu falo das doenças crônicas das doenças reumáticas de um jeito que você entenda aí tá se você conhece alguém que tenha alguma doença reumática alguma doença autoimune ou você tem então fica à vontade aí para tirar suas dúvidas para curtir o vídeo para se inscrever e para comentar tá bom lembrando que os vídeos do aqui do canal do artrite os gravados é de segunda a sexta-feira às 8 da noite e ao domingo a live às 8 da noite para a gente conversar ao vivo tirar dúvidas ao vivo tá bom é as redes sociais também do artrite tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também eu sempre coloco também no primeiro comentário fixado tá para que você possa ver aí tá gente desculpe que eu me ajeitar cabelinho tá só por deus né gente ó mas aí nessa aí é eu quero mandar um beijo primeiramente para todos aí que participou da live do domingo passado gente muito obrigada pelo carinho tá é você sempre tão interagindo é muito importante para o canal porque se o youtube ver que é um canal que não interagem é um canal que não tem gente que comenta que curte que se inscreve é simplesmente ele vai ser menos divulgado aí pelo youtube e pelas outras redes sociais né gente porque é tudo um foco né google youtube enfim né se você tem conta no instagram segue o artrite lá se você tem no twitter também segue no facebook tem nosso grupo do whatsapp também gente vai lá participar tirar dúvidas interagir com outras pessoas que assim como você também tem as dúvidas coisas aí em relação ao seu problema de doença autoimune tá bom quero mandar um beijo para sônia batista beijo sônia que ela comentou aqui na fez um comentário aqui na live obrigada viu sônia você tá compartilhando aqui comentando pra ajudar também o canal e também se ajudar aqui tirar sua dúvida e desabafar né ela falou boa noite linda boa noite meu amor ela falou olha eu sofro de artrite hematóide há mais de 13 anos não aguento mais ver com essa doença terrível ai eu sei o quanto é já tem quase 20 anos tem hora que me dá um desespero por eu tá toda inflamada por estar toda torta mas eu procuro ser mais forte que isso viu sônia porque se a gente não for ela vence a gente com a dor beijo pra você força aí sônia quero mandar um beijo também para marta marinho também comentou no vídeo da live beijo marta tudo bem ela falou que é o que você acha do tratamento com vitamina de doutor vanderlei pires olha marco eu nunca vi nunca vi nunca acessei não conheço para te falar tá mas tudo que é bom que vem para ajudar a gente é bem vindo né marco beijo para você brigada e pelo carinho um beijo para minha querida elena barbosa beijo elena obrigada pelo seu carinho sempre aqui ela falou boa noite boa noite a flor renata eu tenho artrite hematóide já faz quase cinco anos é muita dor nas juntas é verdade meu amor a vovó vai dar tudo certo renata não vai dar nada não sei exatamente obrigada meu amor pelo carinho fique com deus beijos beijos elena obrigada pelo seu carinho pela sua força aí pelas orações muito obrigado um beijo a todos gente obrigado por estar sempre compartilhando e comentando nos vídeos do artrite tá um beijo no coração de todos vocês beijo gente brigada tá e vou ver só mais um aqui tá para finalizar o vídeo e se você tiver algum vídeo que vocês queiram ver no canal pode deixar nos comentários tá gente quero mandar um beijo para elen crisalve beijo elen ela comentou no vídeo aqui da costocondrite que ela falou aqui é um deixa eu abrir aqui tem poder ler tudinho né ela falou que olha socorro dói demais já fui em cinco médicos ele só me dá a injeção e anti-inflamatório nossa elen mas é se passou com com o reumatologista para você para ver se você está com costocondrite porque daí é um tratamento que você faz tá eu tive uma crise eu tive a crise de costocondrite porque eu tenho artrite hematóide acabou desencandeando a costocondrite é horrível parece que vai arrebentar todas as suas costelas você não consegue respirar direito o meu começou a doer por aqui depois veio para cá veio para toda essa parte aqui para cabeça para os braços é horrível foi lá para baixo das costas eu fiquei mais ou menos acho que uns três quatro dias assim mas por eu fazer o tratamento da artrite com os medicamentos e foi desinflamando gradativamente você tem que tá fazendo um tratamento aí tá elen que eles ao pessoal vez e obrigada meu amor por você compartilhar aqui o seu desabafo tá procura ver é passar com um especialista aí né para que ele possa avaliar melhor não sei se você tá passando com clínico ou se você tá indo no hospital para tomar né passou já em cinco médicos são médicos reumatologistas é importante também é passar com especialista nossa eu falar com vocês a gente tem que dar sorte de pegar um médico bom né gente é isso aí beijo tá ela e melhora depois você você coloca aqui nos comentários se você conseguiu aí passar com outro médico se você tá começando a fazer o seu tratamento é muito importante né meu amor gente obrigado pelo carinho tá um bom começo de semana todos que Deus abençoe todos vocês aí amanhã na terça-feira eu volto às 8 da noite com mais um vídeo mais um vídeo detalhado para tirar suas dúvidas para a gente se encontrar e tirar informações aqui no canal deixe seu comentário aqui a sua opinião em relação ao vídeo se você não é inscrito se inscreva você vai gostar muito do canal aqui é uma pessoa que assim como você passa por tudo que você passa e tenta se informar aqui passar para vocês informações de um jeito que você possa entender tá bom eu volto então amanhã com mais uma crítica matóis muito além das juntas um beijo fiquem com Deus tchau 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 E aí